Boa noite, amigos do canal Carlos G, né? O canal da sorte do bolão da loteria, né, gente? Estão aí, o bolão mega cena, né? O concurso 2253 que vai correr hoje, dia 18 de abril, né, gente? Entre 20 e 21h. Boa sorte a todos aí, a vocês que estão determinados, que acreditam, gente, que tudo é possível, que acreditam que tudo que é lícito é bom, né, gente? Então, tá aí, 98 jogos mega cena, só deu pra fazer 98 jogos, tá, gente? Pela arrecadação, faltou dois só pra 100 jogos, só faltou dois jogos pra 100, tá, gente? Então, deu 98 jogos da mega cena, eu vou passar aí pra vocês, podem conferir, tudo aqui é bem feito e dentro da maior transparência, tá? Então, vamos lá, ó. Passando bem devagarzinho, pra que vocês possam contar, tem 7 jogos em cada bilhete, desse aí, e o total de 14 bilhetes, é só multiplicar, né, gente? Dá 98 jogos, né? Muito dinheiro, mas se for juntando, é um pouco de cada, fica pouco pra cada um, né, gente? Se for fazer sozinho, né, 100 jogos dá 450 reais, né, gente? Então, aqui, a união faz a força, né? Graças a Deus, né, gente? Eu não sei esse celular meu aí, eu tiro as fotos, uma sai virada, as outras ficam viradas, uma fica menor, outra fica maior, eu vou ter que configurar esse meu celular, que ele é muito bom, é novo agora, né? Eu ainda não tô sabendo configurar ele direito, não. Então, desculpa aí pelas fotos que tá virada, tá, gente? Então, é isso aí, uma boa noite, fiquem com Deus e boa sorte. Falou, Carlos G, o rei da sorte. Falou, Carlos G, o rei da sorte.